Um lugar no meio do nada esconde um segredo, e nós vamos descobrir qual é e como ele pode mudar a África. A África do Sul tem uma das maiores taxas de acesso à internet no continente, mas, apesar disso, pessoas que vivem em áreas como esta, na maioria das vezes, não usam internet. Duas das maiores barreiras, segundo pesquisas, são o preço e a acessibilidade. Mankozi é formada por 12 vilas, onde moram mais de 6 mil pessoas. E até o fim do ano passado, não havia energia elétrica aqui. Água corrente ainda é um luxo. Mas eles têm uma rede estável de Wi-Fi, que custa muito barato. Eles construíram e registraram o próprio provedor de internet. Mamacigal é uma das anciãs que convenceu outros moradores que a internet poderia trazer desenvolvimento para a região. Ela é uma das pessoas que vendem vouchers, que dão aos moradores e visitantes acesso ilimitado por menos de 2 dólares, cerca de 8 reais por mês. Então, você sabia o que era o Wi-Fi antes de vir aqui? Não, 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 não sabia. Não sabia nada sobre o Wi-Fi. E agora? É quando ele veio e se conectou. Então, nós vemos que é algo que dá uma vida melhor. E na escola, as pessoas fazem o seu trabalho de casa, tudo. Mesmo quando eu não tinha TV, eu posso ver a notícia, o Zalo, tudo. O preço de pacotes de dados na África do Sul ainda é um dos mais caros no continente. De acordo com as últimas pesquisas feitas nas seis maiores economias africanas, um gigabyte de dados custa sete vezes mais aqui do que custa no Egito. E é três vezes mais caro do que no Quênia, na Nigéria e em Gana. Então, por que a internet em Mancoci é tão barata? Sete anos atrás, pesquisadores da Universidade do Cabo Ocidental ajudaram a comunidade a construir uma rede de internet. É um sistema barato, que gasta pouca energia, usando dispositivos em nó, ao invés de uma torre central, como fazem as tradicionais empresas de telecomunicações. Esses nó se comunicam entre si. Outro fato importante é que eles são alimentados por energia solar. Integrantes da comunidade se reúnem uma vez por mês na casa de um dos líderes das vilas que fazem parte de Mancoci. Eles formam uma cooperativa, que funciona quase como uma empresa. E essa é a reunião do Conselho. A cooperativa é mantida e operada pelos moradores. Eles coletam dinheiro que ganham com a venda dos vouchers de Wi-Fi, que é aplicado em projetos da comunidade. O nome da rede é Zenzelini, que significa Faça Você Mesmo. Zuko Tishi, de 33 anos, é a personificação desse slogan. Antes desempregado e sem qualificação, ele agora é o técnico da comunidade. A vila construiu essa torre por conta própria, com um custo bem menor do que foi orçado por empresas de telecomunicação. At the beginning, I thought, when this dream came to our village, you know, I thought, it is, it's impossible, you know. We can't make a network, because we never study a network. It's impossible, you know. And then, as we, as the time goes, I saw, no, 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 this is gonna be real. That's why I put in my effort, trying to learn everything, according to it technically. So, yeah, now my dream come through now. So, I like to prove people wrong. When I see the kids using the internet, they know that their internet they are using was made by the people from they know, from here in the same village. So, it's like, I'm a, yeah, I'm a god to them. We want to know where they buy their internet, we want to know what they're doing with the internet. Esses são pesquisadores que estão conduzindo o estudo na vila. O professor William Tucker supervisiona o projeto. Uma das principais barreiras é acesso a equipamentos para usar a rede. Nesta escola, os estudantes usam smartphones. Nós estamos a uns 60 quilômetros de Mancosi, em uma área chamada Zitulele. E esta é a última vila a ficar online. Perguntamos ao chefe da aldeia se é difícil combinar o modo de vida tradicional com o avanço da tecnologia. É, 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 não é fácil. Retirando valores tradicionais e comunitários e combinar isso com tecnologia avançada. E, para mim, é o que uma rede comunitária rural é. É como uma reunião de dois mundos. A jovem vai vir e fazer coisas que não podemos nem pensar. Eu acho que é incrível. Redes comunitárias como essa podem ser uma forma de conectar a África à aldeia global. Conduzidos pelas ideias e pela energia dos mais jovens, os moradores de Mankosi dizem que esse é apenas o começo para a rede Zenzeleni.